Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje a gente está aqui com o nosso amigo Lucas Berti, que já veio aqui no canal, o card vai aparecer aqui em cima, inclusive, para falar de América Latina, especialista, dono da América Latina no Twitter, vocês já sabem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Colômbia, o que tem ocorrido lá no país, o que está acontecendo, o que está acontecendo na Colômbia, basicamente. Então, aguarda aí que daqui a pouquinho a gente já começa a conversar um pouquinho com o Lucas. E já aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fer e as do canal, que aparecem para vocês no card final, mas já estão aparecendo aí na descrição. Se você puder, nos apoie via PicPay ou via Catarse, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês junto da nossa comunidade do EDCC, junto com os nossos apoiadores. Se você não pode nos apoiar financeiramente, não tem problema, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda para todo mundo que a gente já fica muito feliz. Lucas, bem-vindo novamente, é um prazer tê-lo aqui. Muita saudade, inclusive, né? Ah, essa pandemia está atrapalhando a nossa vida. Estou tentando matar um pouquinho até da saudade aqui, conversando contigo. Por favor, né? Para aqueles que ainda não te conhecem, se apresente. Lu, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer conversar com você, de qualquer tipo de assunto. Vocês são craques aqui no Dupla com Consulta. A gente provavelmente, depois dessa pandemia passar com todo mundo vacinado, a gente provavelmente vai bater esse papo pessoalmente, né? Oxalá isso aconteça. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Berti, eu sou jornalista, eu cubro a América Latina, acho que isso resume. Eu estou no Giro Latino, que é uma plataforma que cobre todos os países da América Latina em português. A gente tem uma newsletter semanal que fala, semanal e gratuita, que fala de todos os países com economia, política, direitos humanos, dicas culturais também. Então, assinem lá, Giro Latino Newsletter. Se vocês procurarem nas redes sociais, né? Nas minhas, nas redes sociais do Giro Latino, arroba Giro Latino, vocês encontram tudo lá. Na descrição vai ter tudo também, tudo explicadinho. Pode seguir aqui, só baixar a descrição. Isso aí. E bora falar de Colômbia, né? Então, eu queria que você contasse para a gente o que está acontecendo na Colômbia, de onde vem essas manifestações tão grandes e a proporção da violência do Estado na forma de reprimi-las. Explica um pouquinho para a gente isso aí. Pois é, né, cara? O que acontece na Colômbia é o seguinte, né? O estopim para levar as pessoas às ruas nesse ciclo novo de manifestações foi a reforma tributária proposta pelo governo do Duque. Ela foi, assim, de forma generalizada, ela foi rechaçada por ser uma reforma que atingiria mais a classe média e menos as classes mais altas. Então, era já vista como uma reforma que, na sua concepção, ela era desigual e era uma reforma muito associada às políticas neoliberais que sempre foram propostas pelo governo do Ivan Duque, né? Que é um político de direita e que leva essa agenda neoliberal desde suas campanhas presidenciais que o levaram à eleição em 2018. E, enfim, a gente tem todo o contexto de pandemia na Colômbia, que acirrou a desigualdade, aumentou a pobreza, aumentou os índices de desemprego e aí, nesse contexto todo, com uma reforma que a população entendeu como bastante desigual, isso levou a mais uma onda de manifestações nas ruas, as pessoas saíram para protestar contra a reforma e, no início, a reforma chegou a ser revogada, o Duque pediu ao Congresso para retirar esse texto e para, nas palavras dele, fazer futuramente uma nova proposta com mais consensos, ouvindo mais os lados, mas isso não foi suficiente, as pessoas continuaram indignadas, mas a indignação geral delas foi só um elemento, porque o que pegou mesmo foi a resposta brutal do Estado às manifestações, a polícia da Colômbia mais uma vez reprimiu de forma generalizada, segundo números da ONG temblores, que é uma ONG colombiana que denuncia esses abusos policiais, o saldo de mortos até aqui é de pelo menos 40 vítimas, a gente tem dezenas de casos de abuso sexual, a gente tem casos de desaparecimento, casos de violência das mais variadas formas, enfim, então essa foi a resposta do Estado, mais uma vez, a uma reivindicação popular. E por que que isso pega bastante na Colômbia? Apesar, não só por conta da violência do momento, mas porque a Colômbia tem histórico nisso, em 2020, por exemplo, a gente teve uma onda de, a gente teve o caso do Javier Ordões, que era um taxista e advogado, que sob o pretexto de violar as restrições da quarentena, a polícia abordou ele com armas de choque e ele morreu sob custódia da polícia, sob condições muito misteriosas, assim, e a morte do Ordões gerou, naquela época, uma onda também muito grande contra a repressão policial. E aí você pensa, uma manifestação popular contra a repressão policial gerou o quê? Mais repressão policial. E aí teve mais uma onda de brutalidade da polícia, se não me engano, de 10 a 17 mortos nessa primeira onda do ano passado, então o governo do Ivan Duque, que começou em 2018, ele já tem aí na, no histórico, no currículo, né, vamos dizer assim, dois, duas grandes ondas de repressão e de brutalidade da polícia contra, contra civis, isso só corrompe a imagem do governo, né, que é um governo impopular, um governo que já enfrentou para os nacionais em mais de uma oportunidade, um governo que não tá conseguindo driblar os problemas de desemprego e desigualdade e que se viu no meio de uma pandemia, ou seja, se a gente juntar todo esse contexto, todo esse caldeirão de acontecimentos, a gente explica por que que o Ivan Duque chegou agora, né, em maio de 2021, a 33% de aprovação, que é uma aprovação muito baixa. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, só pra terminar essa, de responder essa pergunta, a gente tem em 2022 novas eleições presidenciais e quem tá largando na frente nessas eleições por conta desse desgaste da direita e do próprio Duque é o Gustavo Petro, que é um candidato de esquerda, um candidato, né, ligado a movimentos progressistas, que se afastou muito da imagem das guerrilhas, né, que é um problema muito grande na Colômbia, essa associação de qualquer movimento de esquerda às FARC e aos movimentos guerrilheiros acaba favorecendo a direita, né, e o Petro se afasta disso desde que as FARC viraram um partido político e ele tem, tá ganhando bastante apoio por conta disso, porque é uma falência total do movimento de direita e do movimento uribista, né, porque vamos lembrar o Ivan Duque, que ele foi eleito sob essa bandeira, ele inclusive é o pupilo político do Álvaro Uribe, que é o presidente da, que foi presidente da Colômbia de 2002 a 2010, um político que é praticamente um Bolsonaro colombiano, um cara que defende a linha dura contra o crime organizado, é o cara que gosta de matar bandido mesmo, o cara que é neoliberal até até os ossos, enfim, e esse modelo político que sempre reinou na Colômbia tá se desgastando, e esse, essa onda de repressão policial sacramentou isso. Eu acho difícil não comparar ou não trazer, né, elementos de comparação em relação ao que acontece aqui no Brasil, aconteceu agora em Jacarezinho, por exemplo, né, repressão policial, mortes e violência completamente indevidas, fora da realidade, o Estado Democrático e Direito, eu acho que isso se conecta não só aqui no Brasil, com a Colômbia, também com os Estados Unidos, então, a gente começa a perceber que essa violência, ela tem uma direção específica, ela tá focada na população preta, população pobre, e talvez esse seja um dos grandes problemas que a América Latina já enfrenta há muito tempo, né, as forças de poder, né, nas mãos de pessoas que não têm interesse nenhum em trabalhar com a diminuição dessa desigualdade racial, econômica, social, que é tão latente aqui nos países, da América Latina, mas que, né, igual falei, nos Estados Unidos também, apesar de lá parecer ser meio mais afastado do nosso contexto, apesar de eu achar que não é. Olhando então pra essa, pra esse momento, pra esse quadro que a gente tem na América Latina, a impressão que eu tenho um pouco é de que as esquerdas têm conseguido, de alguma forma, se reformar, se colocar como atores importantes novamente. Aqui no Brasil a gente percebe que o Lula tá em primeiro lugar nas pesquisas, de uma forma muito ampla. Bolsonaro vê a sua popularidade desmanchar. Lá, aqui na Argentina, por exemplo, nós temos um governo de esquerda, no Peru o debate ainda tá muito indefinido, mas nós temos um candidato de esquerda, de fato, de uma esquerda inclusive muito combativa, né, com possibilidade de chegar ao poder. É de fato o momento em que a gente percebe essas movimentações? Realmente o que a gente olha nesse termo da América do Sul é de fato uma tentativa de voltar, né, a uma década que foi tão, uma década que foi de ouro, né, talvez, de crescimento econômico, combate à desigualdade? É, eu acho que um paralelo importante pra gente fazer, primeiro pegando esse, até o gancho do jacarezinho que você falou, é, execuções extrajudiciais, na verdade, foram o marco do governo do Uribe, né, porque uma coisa que o bolsonarismo tem repetido muito diante desse massacre no jacarezinho é que mataram bandidos e que, enfim, né, esse discurso radical da extrema direita brasileira, e não era muito diferente na Colômbia, né, inclusive os escândalos dos falsos positivos na Colômbia durante os anos do Uribe eram justamente isso, eles davam como baixa de guerrilha a morte de civis, para justificar o combate à violência, né, uma bandeira que o Bolsonaro poderia muito bem defender hoje em dia, se é que não defende com uma nomenclatura diferente, mas esse é um paralelo. O outro, pegando nesse contexto geral de, de, de talvez fracasso dos governos conservadores, a gente encerrou a onda rosa com uma, né, com desgaste muito grande por parte de, dos governos de esquerda, e com a população taxando de forma generalizada a todos os governos de esquerda, a corrupção, a gente teve o fim do boom das commodities, então economicamente também esses países que lograram feitos econômicos muito bons no começo do milênio, começaram a perder um pouco a, é, o amparo do crescimento econômico, e isso foi um prato cheio para a direita e para os modelos mais neoliberais darem essa investida, né, e voltarem ao poder com tudo. Em 2015 a gente tem o Macri entrando na Argentina, a gente tem, é, a crise econômica na Venezuela de 2014 ali pra frente, a gente tem também, é, todo o processo que tirou a Dilma e veio o Temer, depois veio o Bolsonaro, então assim, a gente tem essa onda neoliberal que vem ali, o próprio Evo Morales sofreu um golpe em 2019, né, então a gente tem esse movimento e eu acho que a pandemia, ela vem pra sepultar de vez essa agenda neoliberal que América do Sul, América Latina no geral, tentaram abraçar novamente, né, que a gente tem, a pandemia acirrou níveis de desigualdade, a gente chegou, se não me engano, a uma taxa de desemprego de 10,6%, a maior em 80 anos, a gente tem a pobreza galopante, a gente tem a produção econômica regional caindo 7% em 2020 e medidas neoliberais nunca foram pra ajudar a distribuir renda, medidas neoliberais nunca fizeram transferência de renda, nunca focaram na desigualdade. Então, se você faz essa combinação, uma nova onda neoliberal de políticas neoliberais com o fiasco econômico, com o desastre econômico da pandemia, né, causado pela pandemia, você tem, inevitavelmente, um desgaste desses políticos todos. Não à toa, a Bolívia teve uma retomada retumbante de poder em 2020 com o Luiz Arce, né, foi a volta do MAS ao poder. No Brasil, a gente tem só o Lula, a figura política mais odiada pela pela direita, nesse movimento conservador de extrema direita que tomou o Brasil, o Lula foi grande central, né, a grande figura odiada e agora ele tá em alta. Por quê? Não é só que as pessoas estão se politizando e percebendo o desastre político que é o Bolsonaro, não. Esse aumento de popularidade do Lula também é um sinal de que a fome tá voltando, de que as políticas assistencialistas vão precisar ser, vão precisar ser alternativa nos próximos tempos por conta desse, desse aumento da, da desigualdade no Brasil. Enfim, a gente tem, a gente tem de fato esse combo pandemia e índices sociais caindo e esses modelos neoliberais colocados em cheque. Enfim, então, talvez, né, não só na Colômbia, não só no Brasil, não só com uma condição na Bolívia, talvez todo esse contexto possa ser um abrir caminhos pra, pra políticas sociais, né, por meio de governos de centro-esquerda e de esquerda voltarem ao poder. Então, já fazendo um gancho em relação à Colômbia, existe uma perspectiva real de possibilidade de retorno da esquerda, nem se de retorno, né, mas de chegada da esquerda ao poder, que tem muito tempo que a direita domina a cena política na Colômbia. A gente percebe isso com Álvaro Uribe, o próprio Ivan Duque, que tentou assumir um discurso mais moderado em relação às Farc, aos grupos, etc. Então, como que fica isso tudo olhando pro cenário hoje, né, os paramilitares, os demais grupos que ainda estão na luta armada, a própria Farc, as Farc, né, enquanto partido? Qual o cenário que você consegue enxergar aí, já pensando um pouquinho lá pra 2022? É, pois é, Lucas, você falou bem, na verdade, a rigor, a esquerda nunca governou, né, a Colômbia. A gente tem, o mais à esquerda, o menos à direita, vamos dizer assim, que se vai na Colômbia, foi o governo do Juan Manuel Santos, que era um cara ali de centro-direita, porque foi justamente o cara que protagonizou o acordo com as Farc, para fazer essa pacificação, pacificação, né, porque, enfim, a Colômbia ainda tem índices de violência social muito grandes, os próprios ex-combatentes das Farc, que viraram líderes sociais, são massacrados, a Colômbia é o país que mais mata lideranças ambientais sociais na América Latina inteira, né, são mais de mil desde 2016, quando esse acordo entre as Farc e o Estado foi consagrado, é um acordo cheio de buracos. Mas, enfim, a rigor, a Colômbia nunca teve uma liderança de esquerda, inclusive, todo esse, a semente dessa crise colombiana, no geral, essa violência colombiana, aconteceu lá em 1946, se não me engano, que foi com o Bogotaço, que foi quando um líder liberal, liberar no sentido de políticas liberais, socialmente falando, que é o Gaitan, Jorge Eliezer Gaitan, ele foi assassinado, né, e aí aconteceu o tal do Bogotaço, e depois daquele período, o país rachou completamente, e foi lá que começaram os períodos de chamado La Violencia, que foram os períodos que fizeram as Farc surgir, fizeram guerrilhas paramilitares de ultradireita surgirem, um contraponto das Farc, né, então, desde aquele ponto, da metade do século passado, a Colômbia viveu um histórico político de guerra civil, de polarização, de muita violência urbana e campesina, então, desde então, e por conta das Farc ser a associação que os colombianos fazem à esquerda, de forma generalizada, a esquerda nunca se criou, né, então, isso foi um prato cheio, como eu disse um pouco mais cedo, para a direita, né, um prato cheio para medidas conservadoras, mas isso está mudando, hoje o Gustavo Petro, ele é o principal nome, o principal favorito para 2022, vamos lembrar, o Gustavo Petro foi quem perdeu para o Duque em 2018, né, agora, talvez, os colombianos vão colocar a mão na consciência e falar assim, beleza, a gente tem esse preconceito com a esquerda, só que as Farc foi pacificada, as Farc entregou as armas, ainda que existam, ainda que o próprio Exército de Libertação Nacional, que ainda é uma guerrilha ativa na Colômbia, as Farc está tentando o caminho político-democrático, eles largaram a luta armada em 2016, esse processo ainda está acontecendo, está cheio de buracos, mas existe um, existe um fim oficial desse conflito armado em 2016 e as Farc está se convertendo em partido, eles querem se desassociar dessa imagem para justamente encontrar uma via democrática e conquistar espaço na política. O Petro, percebendo tudo isso, é um cara que está tentando bater bastante nessa violência policial, bater na necessidade de políticas mais inclusivas e de políticas mais igualitárias, pensando mais na população que está desassistida durante a pandemia, e ele larga com uma certa vantagem para 2022. Então, dá para a gente dizer, sim, é possível que a Colômbia finalmente logre até o seu político de esquerda em 2022, como o México fez em 2018, né, que é um país também que historicamente não tinha essa representatividade da esquerda, e pode ser que a Colômbia dê essa virada de chave importante aí, enfim, principalmente pelo que a gente está vendo agora. População sai nas ruas para protestar e pedir uma série de coisas, o governo faz o quê? Reprime, né? Então, o Gustavo Petro está colocando bastante isso na agenda dele, está encabeçando bastante essas campanhas contra a violência policial, enfim, acho que é isso que a gente pode esperar para a Colômbia nos próximos tempos. Isso aí, tomara! Bom, a gente não nega que a gente é de esquerda, então não espere um julgamento diferente de qualquer forma, mas eu imagino que combate à violência policial, a repressão policial é uma pauta de qualquer pessoa que respeite o mínimo de direitos humanos, seja a favor do Estado democrático de direito, né? Então, vamos torcer aí para, de fato, acontecerem mudanças na Colômbia, né? Um país que precisa, um país que sofre há muito tempo, assim como nós, assim como os países da América Latina, né? Já dizia o Galeano, as nossas veias já estão abertas e sangrando há muito tempo. Bom, Lucas, obrigado por ter explicado para a gente o que está acontecendo na Colômbia, acho que ficou bem mais claro e mostra um pouco de perspectiva em relação ao histórico, às eleições passadas, a próxima que vem, acho que é legal a gente acompanhar aí. Então, a casa aqui está sempre aberta, fique à vontade, obrigado por participar de novo e te espero em breve para falar um pouquinho mais de América Latina. Ah, obrigado, eu fico sempre feliz de falar com vocês aqui, de falar de América Latina, né? A gente cobre tanto isso todos os dias, que às vezes eu sempre falo, né? Falar, tirar um pouco para fora e sair um pouco da nossa bulha de que cobre todo dia, é sempre bom. Também deixo recomendação para o pessoal, lembrando que o último episódio de podcast do Giro Latino, o Giro Latino Cast, fala justamente esses detalhes do que foi essa onda de protestos e de repressão na Colômbia. A gente, além da análise da Marília Closs, que é uma cientista política especializada em América Latina, a gente também trouxe vozes de dois jornalistas lá de Bogotá, que estão cobrindo os protestos ativamente e eles falam das violações aos direitos humanos, eles falam do que significa, significam esses protestos para o contexto político colombiano atual. Enfim, então, lá em 35 minutos vocês conseguem também ter mais detalhes desse momento da Colômbia. E assinem também a newsletter, sigam as nossas redes sociais, que a gente está sempre falando de América Latina e sempre que a gente pode, eu e o Lucas aqui também, a gente troca em miúdos para poder um aconselhar o outro e se atualizar. Isso aí. Obrigadíssimo de novo, né? Façam isso tudo, sigam o Giro Latino, o podcast, a newsletter, vai estar tudo na descrição com calma para vocês e se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, vocês podem também se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seu like, seu comentário e seguir as nossas redes sociais. É isso aí, pessoal, valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí